Lucas Piazon será jogador do Botafogo! Depois de comandar um treino mais leve na última segunda-feira, o técnico Fabian Bustos arregaçou as mangas e fez o elenco santista suar nesta terça. O treinamento foi intenso, com trabalhos físicos, técnicos e táticos com duração de três horas. A rotina será a mesma até o fim da semana. E tudo isso porque no sábado, Fabian Bustos fará sua estreia no Comando do Peixe contra a Ferroviária em Araraquara, pelo Paulistão. A UEFA se mobiliza para ajudar as crianças atingidas pela guerra. Através da sua fundação, a UEFA Foundation for Children, a UEFA destinou um milhão de euros, quase seis milhões de reais, para auxiliar crianças atingidas pela invasão russa à Ucrânia. O valor será utilizado para ações futuras de apoio às famílias e ao bem-estar das crianças. E o Grenal, adiado por conta do ataque ao ônibus do Grêmio, ganhou mais um capítulo. Agora, o Tricolor Gaúcho enviou ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul uma notícia de infração disciplinar com o objetivo de responsabilizar o internacional pela situação. A Procuradoria deve avaliar o material nesta quarta-feira. Depois do Gingamp se antecipar e anunciar a transferência do zagueiro Felipe Sampaio ao Botafogo, foi a vez do nome Lucas Piazon aparecer como novo reforço do fogão. Isso porque o Glorioso acertou com o meia de 28 anos por empréstimo até o meio de 2023. Piazon era considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Aos 18 anos foi vendido ao Chelsea e de lá pra cá rodou por diversos clubes do velho continente. Ele estava no Braga de Portugal e será mais um reforço da era John Textor no Botafogo. Vai se dar bem com a camisa do fogão? O que você acha? Comenta aqui pra gente e não perca nenhuma. Se rápido!